Ah vai, enganaram-me! Esta merda é feita com cimento! Eu vou fazer esta merda aqui! Olha uma merda especial! Um pouco seco! Pensa-me a uma sempre! Pensa-me a ser seco! Hum! 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 Sempre! Hum! Isto não é exacto comigo! Eu vou agastar aqui! Hum! 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 O pau é queira! Deixa-se ir a coisa aqui! Olha-se com a pedra! Olha, está ali um pauzinho! Não, o pau cai! A pedra é mais boa! Acabaram-se! Não, o pau é queira! 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 Então, vocês são fraquinhos! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Não, você tem uma brincadeira! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Quem regulatory nãoлюいきます! Fica aqui! O que é o que é? É o que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. oi 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 E aí Se não fosse teu agora, estar aqui, a terra perdia o seu movimento atrás de uma sábia que era muito chiquita. E não tinha sido isso. Olha onde está a mexer a pedra, caralho? Toca na pedra-pipa. Mais lento, André, mais lento. Isso, mais lento, mais lento. Só um séquera. Estou sem tica, estou com as duas. Vai, vai, agora, 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 vai assim. Vai. 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 Já caiu alguma coisa. Olha ali, não está a ver o Paulo mexer-se com o caralho. Já caiu aqui, ele só deixou ali. Já está, vai, vai. Olha para a pedra. Agora está a se mexer para caralho. Estão a ver se a gozar comigo, caralho. Olha para o Paulo mexer-se com o caralho. Não, o Paulo olha para a pedra toda. Sim, é uma pedra mexe. Estão a puxar com a pedra da bolideira, caralho. Eu sei que sim. Pronto. Eu vou por lá mexer-se agora, para que caia. Isto é a ver se vim com tantas gérnias aqui. Está a ver nós aqui. Está bom. Isto é a ver se a gozar. Não irei esta merda. Estão a ver lhe desobrar, cara. Estão a ver lhe desobrar. Estão a ver o mar para a pedra mexer ou menos, tipo? Não, não está de ver o mar. Está ali com 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 o mar. Estou a ver com o mar. Está ali com o para a pedra. Desde o poder do tipo da escola, tenho o poder! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.